Que é... Por que você virou youtuber? Sabe, sabe vomitaristas! Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Vomitarismo Pô, hoje é um vídeo assim, bem no freestyle Freestyle... Bem livre, né? Nesse vídeo resolvi falar um pouco sobre quem é esse camarada aqui Pra aí a galera saber quem está por trás aí do canal Vomitarismo E... Bom, vamos para a vinheta que na volta eu começo a falar E vou já pensar um pouco aqui o que eu posso falar para vocês Vomitarismo Voltamos vomitaristas! Eu sou Rafael Vaz, o maluco que comanda esse canal O vomitarista de plantão E vou apresentar um pouco para vocês conhecerem, trocar uma ideia aí Se vocês também depois quiserem algumas perguntas Ou dar uma curiosidade Se saberem sobre mim, sobre os processos Ou indicar algumas coisas que vocês queiram ver no canal Já comenta aí nesse vídeo Pô, vamos interagir, né? Eu não interajo na vida real Mas essa vida digital é pra isso Então eu espero que você Já mande aí seu alô Pra gente trocar essa ideia Eu sou um cara paraense Eu nasci lá no Pará em Altamira Vou mostrar aqui alguma coisa de Altamira Pra vocês saberem o que é Altamira Bom... Tenho muitos irmãos, né? Eu sou o sexto filho da minha família Então... Caçulinha A raspa do tacho O bagar... É... Porra... Caçulã, mano Fui criado bem Muitas regalias E foi com essas regalias que eu aprendi, né? Observar o mundo E... Porra... Compreender aonde que eu fui enfiar, mano Na minha carroça Você tá ligado? Aprendi a ler muito cedo, né? Por causa da curiosidade Antes mesmo de entrar pra alfabetização Eu já sabia ler E... Pô... Pelo menos eu acredito que até os 17 anos Eu tava lendo automático, né? Eu aprendi algumas coisas, mas... Eu não tinha muita perspectiva de vida, cara Eu queria... Eu acho que eu queria ser historiador, entendeu? Mas era pra eu saber o que tinha acontecido nesse mundo E... Mas aí, porra... As coisas foram acontecendo E lá em 2010, né? Eu vim pra Goiânia E aqui em Goiânia, porra... Descobri que eu era poeta, né? Que eu podia escrever poesia Aí eu escrevia poesia sobre Altamira Escrevia poesia sobre estar em outra cidade Sobre estar longe Sobre não ter mais amigos Sobre ir atrás de novos amigos, né? Enfim... É... Foi, porra... Um bom tempo aí, né? Que eu escrevi poesia E... Novato Eu era primário naquela época Mas, porra... Fazia com vontade Tava afim de... Entendeu? Experimentar o... O rolê Então... Fizinho, porra... Participava do sarau Tinha sarau no parque, né? Tinha sarau... Teatro Goiânia... Goiânia Ouro Aí... A gente fazia esse rolê O primeiro zine que eu fiz, cara Eu tentava botar a imagem dele também Que foi o Melissa, né? Porra... Mas... Porra... Me gerou um zine, cara Que eu achei muito massa Apesar de... Às vezes achar muito românticozinho Muito frufru, né? Mas, porra... Me motivou a fazer um zine E aí eu já... Tive a sensação do que eu podia fazer com essas mãos, né? Então aí depois... Logo depois do Melissa Eu já fiz o... O Eu Lírico Que aí já vinha também com... Com uma ideia Um conceito, né? De... Do que era a minha poesia Do que era o Rafael Poeta e tal E foi um zine que eu escrevi na máquina de escrever, tá ligado? Putz... Na máquina de escrever que a Morgana me passou, né? Tenho guardado até hoje Vou tentar pôr um vídeo aqui De eu gravando ela em algum lugar E aí foi com essa máquina que eu escrevi esses zine Tals Porra... É rolê, né? A gente hoje tem computador Essas coisas... Impressor... É diagramação... Porra... Hoje a galera faz zine com diagramação, velho Secou? Gente, vai escrever zine na máquina de escrever Vocês viram o que é que a galera... Porra... Sofria E sofre até hoje Porque tem gente que faz E é bom Eu não uso a minha porque... Eu... Sempre esqueço Sempre esqueço de comprar a fita dela E aí eu tenho que comprar uma fita pra poder usar, né? Mas... Vale a pena E aí, cara... Veio a grande depressão Essa grande depressão, ela... Me parou por um tempo Mas, porra... Esse tempo que ela me parou Eu fui abençoado, tá ligado? Fui abençoado e pude viver experiências maravilhosas Tristes, mas maravilhosas Né? Porque as duas coisas foram bem balanceadas nessa época, assim Apesar de estar sofrendo com depressão Então... A curiosidade que eu tenho dentro de mim Ela nunca... Deixou eu ficar um pouco ineste Então, as coisas que me cativavam e me... E me provocavam, né? Essas que me... Me conseguiam tirar desses momentos depressivos e tal E a arte é uma delas, né? Sempre vi a arte como esse escape, essa salvação E foi realmente o que aconteceu Esse período aconteceu Fui foda Perdi gente nesse período E não pude me despedir Perdi muita coisa Mas... Em compensação, logo após tudo isso Eu ganhei... Muita coisa também Na verdade, eu acredito que depois desse momento Que é um momento que eu morro literalmente Eu... Passei a viver A experimentar a vida de uma forma que eu... Não conhecia E... Aconteceu muitas coisas boas, né? A primeira que foi logo após isso Digamos que logo depois que isso tudo aconteceu Eu estava em Altamira já De boa Desistindo, saca? Do que que eu queria fazer E eu recebi a notícia De que eu ia fazer artes visuais Na Federal de Goiás E porra Vou dizer pra vocês Estava no fundo do poço Mas... Não é porque eu tava no fundo do poço Que eu ia perder a oportunidade Na universidade E aí vocês entendem Como as coisas são balanceadas Mesmo ruim Eu sabia do que que Eu tinha ganhado Naquele momento Então eu voltei pra Goiânia novamente E fui cursar minha faculdade de artes visuais Que é o que nos leva até hoje Que é... Por que você virou youtuber? Youtuber Pessoas aqui nesse youtuber Que fazem trabalhos excepcionais Trabalhos educativos Trabalhos de formação Mas como em todo lugar, cara Tem muita gente que faz merda por aqui Tem uma galera que tá pela zoeira E eu... Posso fazer muita coisa Mas... Por eu ser eu Entendeu? Eu escolhi fazer do meu canal Esse canal que vocês conhecem Que é o canal Vomitarismo Esse sou eu Eu nem sei se eu falei muita coisa sobre mim Mas ele contei outras coisas aqui E é isso, vomitaristas Porra, eu nem era pra ser um assunto sério não Tomara que vocês não tenham ficado tristes Desanimados, desacreditados Afinal, a meta desse canal vomitarismo É trazer coragem, prosperidade E ânimo Ânsia Pra que vocês vomitem a arte Produzam, acreditem nela E sejam também, além de mim Um divulgador Um incentivador Um entertainment Da arte marginal Independente, vomitarista O que quer que seja Faça essa porra logo Não esconda Não fique em A toa Ou fique a toa Sendo isso Sua meta de arte Afinal, toda forma de arte é útil A não ser que você seja um filho da puta Nazista, fascista, desgramado Que você já tem o seu lugar Na vingança Do mármore e do inferno Esse é o vomitarismo, galera Espero que vocês fiquem bem Sejam artistas, 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 artistas Todos, não deixem que a arte morra Aproveitem, consumem, comam Estufem seus estômagos de arte Porque eu quero ver o vômito de todos vocês Nesta tela, bem na minha cara Produzam esta porra E enviem para mim No meu e-mail Eu não vou dar e-mail aqui Porque esse é o canal vomitarismo O canal de todos os vomitaristas Dê o like nesse vídeo Porque me ajuda demais Compartilhe com aqueles vomitaristas Que ainda não sabem que existe esse canal Me segue aqui em algum lugar Eu não sei onde aponta Eu vou apontar nos dois lugares Me segue Siga o canal vomitarismo Para você ser mais um vomitarista E comenta aí embaixo Sua pergunta, sua loucura O que você acha desse maluco Que diabo foi tudo que eu falei Que eu não me lembro como eu conheci isso A não ser na edição que eu vou ver tudo novamente Fiquem até mais vomitaristas E é nóis NÃO